Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Se alguém souber o telefone, puder ligar aí Porque eu já procurei pelo Google aqui e não consegui Acho que eu sou meio tontão nessa parte Então, nós estamos cada dia mais ocorrências com baleias e outros animais Mas especificamente as baleias enroscadas nessas redes de pesca Que muitas vezes são irregulares Acho que é uma pauta da Comissão de Turismo e Meio Ambiente Que a gente tem que se preocupar O mundo inteiro tem essa pauta E eu consulto, vossas excelências, de a gente realizar um convite É um convite para essas autoridades Para a gente bater um papo sobre o que estão fazendo Os órgãos de fiscalização ambiental Com relação a esse número assustador de baleias Mortas ou enroscadas Ou envolvidas com rede de pesca ilegal Consulto, vossas excelências, e abro o debate Eu concordo plenamente Acho que realmente, ultimamente, isso tem acontecido com muita frequência E acho que a gente precisa entender o que está acontecendo Até para poder pensar em alguma alternativa Em providências que se possa tomar Ou que o poder público possa e deva tomar Mas para isso a gente precisa entender o que está acontecendo Se realmente são as redes de pesca Ou se está acontecendo alguma outra coisa Mas acho que é muito conveniente Que se convide o responsável Para poder falar um pouco sobre esse assunto Eu concordo plenamente Volta a favor Com certeza, senhor presidente Realmente, ou tem muita baleia ou tem muita rede no mar Porque o que está morrendo de baleias Barta aí na nossa costa É uma coisa temerosa Então, realmente, eu acho que é importante fazer isso aí Para a gente ver o que é que a gente pode fazer Para o bem desse animal que está Nessas nossas costas que vem todo ano E está dando essa mortalidade muito grande Concordo plenamente com o seu requerimento O índice de acidente é muito grande E é papel da Comissão de Turismo e Ambiente Acompanhar esse debate Com certeza Continua a discussão Bom, não havendo o que eu quero discutir Em votação Aprovado Eu solicito a nossa assessoria Que providencie a realização desse evento aqui Para o mais rápido possível Acho que esse é um evento que a Assembleia Legislativa Tem função de fazer Passamos, então, à discussão e votação Das matérias Registro a presença da deputada Disse Sinto conosco aqui Muito obrigado Primeiro, projeto de lei Deputado Nazareno Martins Cumprimento Nosso presidente Ivan Nath Cumprimento Senhores deputados Senhora deputada Presente nessa reunião Senhor presidente Eu tenho um Para relatar o parecer Do projeto de lei 331.6 De 2020 Trata-se De projeto de lei De iniciativa do deputado Ivan Nath Que pretende criar Regras para definição De municípios De interesse turístico E adota outras providências Para tanto A proposição Em análise Estabelece requisitos Bastantes técnicos E justo para a classificação Por meio de lei estadual De cidade De interesse turístico De acordo com o proponente O objetivo é incentivar O fortalecimento Ações que contribuem Para o crescimento E geração de renda Dos municípios catarinenses Especialmente para aqueles Que investem E que têm no turismo Uma importante fonte de renda Destaca ainda Que a proposta De regulação Se inspira Em normas E padrões nacionais Estabelecido Pelo Ministério Do Turismo E por órgãos Internacionais Do setor Que prescreve Ações Com sustentabilidade E de respeito Ao turista A matara Foi aprovada Na comissão De Constituição De Justiça E de Trabalho Administração De Serviço Público Onde também Restou Aprovada Da análise Do texto Normativo Constato Que a proposição Não contrair O interesse público Ao contrário Trata-se De importante Iniciativa Que irá Por certo Incrementar O movimento Turista Em todo O Estado Importante O turismo É importante Atividade Econômica Social E cultural Por esta razão Deve ser Administrado De forma Séria Eficiente E sustentável A meu ver A medida Representa Avanço Para a política De turismo Do Estado Bem como Grande incentivo Para que os municípios Promovam A melhoria De sua infraestrutura Beneficiando-se De sua vocação Turística Para atrair Visitantes Gerar renda E emprego E por consequência Movimentar A sua economia Ademais A presente Proposição Está em consonância Com o artigo 180 Da Constituição Federal Que prevê Expressamente O turismo Como um fator De desenvolvimento Social e econômico Incubindo Tanto a União Como os Estados Municípios E Distrito Federal Criar condições Para seu incentivo E promoção Anto exposto Atendido Todos os Presupostos Legais Nós temos Do artigo 83 E artigo 144 Do inciso Terceiro Do realégio Voto pela aprovação Do projeto De lei 331.6 De 2020 No âmbito Desta comissão Isso é o parecer Meu parecer Ao seu presidente Em discussão Apareceu O deputado Nazareno Martins O PL 331.6 2020 Que cria as regras Para definição De municípios De interesse turístico E adota Outras providências O parecer É pela aprovação Não havendo Quem queira discutir Em votação Não havendo Votos contrários Aprovado Por unanimidade Mais algum projeto Deputado Nazareno Se eu pretendo Esse é eu Deputado Marlene Feininger Vossa Excelência Tem a palavra Desculpa Boa tarde Seu presidente Os colegas Tenho aqui hoje Um projeto de lei Que é o 0217.5 De autoria Do deputado Marcio Machado E que reconhece O município De São José de Serrito Como a capital Catarinense Das casas subterrâneas Esse projeto de lei Ele pretende Conferir Ao município De São José de Serrito Esse reconhecimento Como a capital Catarinense Das casas subterrâneas E a denominação De municípios Do estado De Santa Catarina Deve atender O que rege a lei 16.722.2015 E se constata Que o projeto Em tela O faz Na íntegra Quanto a comprovação Também da peculiaridade Prescrita na lei O projeto O parlamentar Autor Na oportuna justificativa Do projeto De lei em tela Trouxe os argumentos Técnicos Demonstrando a importância Dos sítios Arqueológicos Presentes Naquela região Do estado De Santa Catarina E que vem Transcrito No relatório Que está disponível Aos caros colegas Assim Da análise Que me compete Na forma regimental O projeto de lei Em referência Foi precedentemente Admitido E aprovado Por unanimidade Pela CCJ Em reunião Do dia 29 de junho De 2021 O meu voto Com efeito Por força Do disposto Nos artigos 144 Inciso 3 E 209 Inciso 3 No regimento Interno Desse poder Compete a essa Comissão de Turismo E Meio Ambiente Analisar as proposições Sob o prisma Do interesse público Quanto aos campos Temáticos Ou as áreas De atividade Aludidas no artigo 83 Do mesmo Diploma regimental Quanto ao mérito Ao meu juízo A denominação Adjetiva Que ora se almeja Está voltada A preservação Dos referidos Sítios Aerológicos E ao desenvolvimento Do segmento Turístico Catarinense Achando-se então Em consonância Com os objetivos Visados pelo Conselho Estadual Do Turismo E sendo assim Eu vislumbro A ver na proposição O necessário Interesse público Razão pela qual Concluo que se encontra A apta regular Deliberação Desse parlamento Ante o exposto E no âmbito Dessa Comissão Turismo e Meio Ambiente Admitindo o mérito E interesse da coletividade Inerentes à norma Armejada E com fundamentos Nos artigos 144 Inciso 3 146 Inciso 1 149 Parágrafo único E 209 Inciso 3 Do Rialesc Eu voto pela aprovação Do projeto de lei 0217.5 2021 Conforme Precedentemente Admitido E aprovado Na CCJ Esse é o meu voto Senhor presidente Em discussão Em discussão Voto do deputado Amalena E Fleming Ao PL 217.5 2021 Que reconhece O município São José de Serrito Como capital Catarinense Das casas subterrâneas Em discussão Não havendo Quem queira discutir Em votação Não havendo Votos contrários Aprovado Por unanimidade Consulta Deputado Se tem mais Algum outro Projeto em pauta Muito obrigado Deputada Adilce Moçarece da palavra Obrigada Presidente Nós temos aqui Um projeto De lei 0206 De 2 De 2021 Que institui A rota Turística No circuito Vale Europeu De cicloturismo Do estado De Santa Catarina Sobre os autores Deputado Milton Ovos E Laércio Schultz O meu voto A esta comissão Nos termos Regimental Do artigo 144 Inciso 3 Incubre Faz a incumbência E a análise Da matéria Quanto ao interesse Público No que atine Aos campos Temático Ou áreas De atividades Descritas No artigo 83 Do Riales Riales Que Em sendo assim Considerando que Como bem Aduzem Os Parlamentares Autores A rota Turística Do circuito Vale Europeu De cicloturismo Do estado De Santa Catarina Que ora Se pretende Instituir Vem ser Consolidando Como O principal Destino Dos cicloturistas Do Brasil Cujo roteiro É o primeiro No país Planejado E organizado Especialmente Para ser Percorrido De bicicleta E desenhado De forma A possibilitar Aos ciclistas Atravessar Os melhores Atrativos Turísticos Da região Como cachoeiras Arquitetura colonial E atrativos Naturais É Inquestionável Seu interesse Para a Coetividade Para Além disso A referida Rota Turística Conta com Apoio Multissetorial Da iniciativa Privada Dos municípios Que compõem O consórcio Intermunicipal Do médio Vale do Itajaí Logo Parece-me justo Que o poder Público De Santa Catarina Em consonância Com a política Estadual Do turismo Aplique seus esforços E recursos Para fomentar A iniciativa Ante o exposto Considerados Superada Análise Juridicamente Da matéria No âmbito Da comissão De constituição Justiça No artigo 146 Inciso 1 E artigo 149 Parágrafo Parágrafo Único Do Reales E sobretudo Por ter Identificado Na proposição Ou interesse público Com amparo Regimentais Artigos 83 E 144 Inciso 3 E 209 Inciso 3 Voto No âmbito Desta comissão De turismo E meio ambiente Pela aprovação Por unanimidade Por unanimidade Vossa Excelência Continua com a palavra O segundo projeto Para relatar Senhor Presidente É o projeto De lei Número 0226 De 6 de 2021 Institui a rota turística Imperial Caminho dos Príncipes No Estado de Santa Catarina Do deputado Do deputado Nilson Berlanda É o voto Da análise Dos autos Com enfoque Nas disposições Contidas No artigo 83 15 E 144 Inciso 3 Ambos Ambos Do regimento Interno Constato Que a norma Projetada Atende Aos interesses Públicos Portanto Visa divulgar Os eventos E pontos Turísticos Dos municípios De Rio Negrinho São Bento do Sul Campo Alegre Joiville Araquari São Francisco do Sul Balneário Barra do Sul Guaramirim Jaraguá do Sul Corupá Bem Como potencializar O desenvolvimento Socio-econômico Regional E estadual Como destacado Pelo autor Ao justificar O projeto Ante ao exposto Com fundamentos Nos artigos 144 Inciso 3 146 Inciso 1 E 149 Parágrafo único Todos Do regimento Interno Desta casa Voto no âmbito Deste Colegiado Pela aprovação Do projeto De lei 0226 De 6 De 2021 Em discussão Vota Deputada Dice Ao PL 02.26.6 Que institui A rota turística Imperial Caminhos dos Príncipes Do Estado Santa Catarina Voto ela Pela aprovação Da matéria Não havendo quem queira discutir Em votação Deputados Aprovado Aprovado Por unanimidade O senhor Vossa Excelência Tem mais algum projeto Deputada Dice Como dizia O nosso Deputado Manuel Mota Que não é da sua época Mas era da minha Pauta limpa Pauta limpa Eu convivi Convivi um tempo Com o deputado Manuel Mota Aqui quando fui suplente Primeira vez E eram bons tempos A Assembleia Com certeza Um grande amigo Um grande amigo Um excelente deputado Fazer aqui a referência A nossa motinha Grande motinha Deputado Valdir Cobalquini Vossa Excelência Tem algum requerimento? Estou vendo Não tem O presidente Não tem nenhuma matéria Para relaxar Então Não havendo Outras pautas Em discussão Eu agradeço A presença De senhores Não antes Terminar Dizendo o seguinte Eu queria Conversar com vocês Nós temos um grande debate Do Centro de Eventos Bono Arcamburiú Que está ali Dando problema Abriu a licitação Não foi O Tribunal de Contas Parou O Centro de Eventos Não Não apareceu Interessados Com potencialidade Para tocar o Centro de Eventos Todo mundo sabe Que custou 160 milhões De reais Então Eu queria convocar Todos os deputados Membros da comissão Para a gente ajudar O Estado de Santa Catarina A Santur Ajudar o trade Turístico catarinense A encontrar um caminho Para entregar o Centro de Eventos O mais rápido possível Para a iniciativa privada Que isso é o desejo De todo mundo Mas também Que a gente não entregue Para qualquer empresa Que a gente entregue Para alguém que realmente Tenha know-how Tenha capacidade Fundamentalmente agora Identificar Por que que Megas e mega empresas De empreendimentos Desse setor Não estão Não se interessam O grande problema Hoje do Centro de Eventos Bonar É que não há interesse Pela administração Então Identificar Por que que isso Está acontecendo Gostaria de convocar Então todos os deputados Para fazer uma reflexão Sobre isso E se a gente pode ajudar Nós estamos aqui Para ajudar A Santur O Estado de Santa Catarina Colocar a comissão À disposição Para encontrar uma alternativa Para a gente solucionar O problema do Centro de Eventos Bonar e Camboriú Está certo? Muito obrigado a todos os deputados É sempre uma honra Estar com vocês Boa tarde E Tomara que o deputado Kennedy Esteja cuidando bem Lá da Lá da Lá na BB É ele que está cuidando Obrigado senhores Um abraço Obrigado Cobalchini É uma honra Deputada Marlene também Obrigado 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 Obrigado